Fala rapaziada, passando aqui pra mostrar algumas configurações que eu uso pra tirar um pouco do lag do Free Fire Eu consigo jogar no padrão e tal Isso é só você ir nas opções desenvolvedor aí e desativar as opções que eu tô mostrando no vídeo Ou então deixar limite padrão E é isso Depois você vem aqui nos aplicativos e tem alguns apps que vem no celular que a gente não usa Aí você pode desativar eles ou então forçar a parada mesmo Isso aí já vai liberar um espaço no seu celular Aí depois que eu faço isso eu venho na assistência do aparelho E vou em memória e limpo a memória do meu celular toda vez que eu vou jogar Porque isso também ajuda bastante E como também tem muita gente perguntando Vou tá mostrando aí agora as configurações do meu gravador Vou tá passando as configurações aí Se você quiser dar uma olhada, analisar com o seu É só pausar o vídeo Essas são as minhas configurações Eu vou te dar uma olhada, analisar com o seu celular Eu vou te dar uma olhada, analisar com o seu celular Eu vou te dar uma olhada, analisar com o seu celular